Chega de saudades, o CBLOL não pode parar e nós do Ligue News também não. E é no ritmo de UOS que está no ar os bastidores da quarta semana do nosso querido CBLOL. Ontem eu joguei seis jogos à noite, eu perdi os seis seguidos. Tipo assim, seis jogos seguidos. Sabe o que é o pior? Porque eu fidei os seis, eu acho. Se alguns optaram para aproveitar o feriadão para bater aquela gameplay, o pai deixou claro que tem tempo para tudo. Ah, tem que dar umas parecidas, né? Às vezes, de vez em quando, né? Largar o LOLzinho, um pouquinho só, né? Também tem aqueles que só ficaram na vontade. Né não, Dudão? Foi para o bloquinho. Fui não. Não, não foi não. Não fui. Foi eu. Juro, não fui. Eu queria ter ido. Eu falo aqui, eu queria ter ido. De volta à fúria, o Sting saiu entregando o Damage. Eu, eu durmo na mesma casa que o Damage. Só que sempre que eu vou dormir, o Damage não está dormindo. E ele não está na casa. Onde que o Damage está? Ele mudou para o link. Estava no office. Eu sou office. Lá no camarim, o capitão desabafou. Estou tentando me manter no Challenger, mas está difícil. Está difícil? Está difícil, velho. Tem que arrumar um duo para me carregar. Aqui, olha em volta, eu não vejo muitos. Muitos candidatos. O povo no mal da gente, é. Te entendo, capitão. Na PEN, uma leve preocupação com o menino Yang. O salto lá fora? Tá, mas ele sabe vim pra galera. Beleza. Espero que sim. Outra parada. Depois, rolou aquela já tradicional lavação de roupa suja, graças a um flagra na chamativa meia do Minerva. Ninguém pega, assim. Não, imagina. Uma hora separava. Mas ninguém pegava, assim. Uma pega, uma pega. O que eu pego? Minha meia. Você que pegou minha meia, pô. Você não só pegou minha meia, como usou minha camisa pra ir pra academia. Sabe aquelas meias pequenininhas de ir pra academia? Ele tem o mesmo modelo que eu. E ele acha que só ele tem. Ele pegou a minha meia e falou que era dele também. Goste com isso? Sim, por exemplo. Agora, a camiseta dele eu usei, mas por quê? Tava no meu armário, eu vou fazer o quê? Casal é? No Mengo, Goku e Ranger revelavam de quem são fãs. Você é fã de quem? O Brasil. Do Diego? Sou fã do Kremlin. E você é fã de quem? Milo. Absoluto. Quando eu comecei a jogar, o primeiro time que eu vi jogar foi me salvar o Batman com o Milo. O Milo carregou o jogo, falei, esse cara é bravo. Nos Guerreiros, Klaus e Turtle deram aquele spoiler do que vão lançar no bote semana que vem. Anota aí, galerinha. Bom, Turtle, conta pra eles a nossa estratégia. Semana que vem, Sejuani a DC. Sejuani e Darius. Sejuani e Darius. Sejuani e Darius. Nossa, é roubado. É muito roubado. Que nem na época da CNB. Tu lembra o autofill da CNB? Você lembra, tô ligado. É, você lembra, né? Então, era Sejuani e Darius no bote. Após o Penta de Afelius, Garo apareceu pra nos contar a verdade sobre o feito. Lança a braba aí, Garo. Não queriam me dar o Penta. Estão assim, Penta, Penta, na fonte, vambora. Aí o Manito aqui se matou sozinho. Pode ver. Ele morreu, morreu uns 10. Aí a galera assim, não, bate um pouquinho e depois a gente vai. Aí fomos. E o Osso não quis não. O Osso tava de miséria. E aí o Osso? O que eu falei? A gente tem que garantir o jogo. Eu falei pro meu time, meu time. Eu vou ficar vivo pra dar GG. Queriam KDA, esses vagabundos. Queriam KDA, cara. Isso é mentiroso. O Osso é bunda mora. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro pra comprar a ideia. Pode ver que eu flechei na fonte, nem o Dezônia. Fiquei matando os bichos lá pra escatar, pra ficar batendo o Nexus. Daí eu, bora, agora a gente vai. Eu entrei, o Yamp flechou, pegou o Agro ao invés de mim. Eu queria pegar o Agro, né? Mas ele quis se matar, tudo bem. Aí o outro vai lá pra frente da fonte, dizendo que ele é ranger. Aí ele morreu por segundo. Aí eu saí, de boa. E ele pegou o pento. O Osso é um sapato. Ele quer o KDA dele, cara. Quer KDA. Ali perto, FNB revelou o significado do seu nick. Por causa do meu nome. Qual que é o seu nome? Francisco Nathanael Brás. Do que mais? Aí, quer saber de mais. Não. Espírito Santo, Miranda, Joaquim, Fernando e Gonçalves. Com apenas uma derrota em oito jogos, o Flamengo segue na ponta da tabela, seguido por Cade, Prodigy, FURIA e PEN. E INTZ e Kabum, com seis derrotas cada, figuram entre os últimos colocados. Semana que vem, se o Osso quiser, estaremos de volta prontos para liberarmos a Baderna novamente. Antes de partir, fiquem com o Joko, com um bonito gesto de companheirismo, procurando por todos os cantos um importantíssimo material de trabalho de seu midlaner. É, do nada parece que o Goku esqueceu... uma teclinha. Um grande beijo e até semana que vem. Então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí embaixo. Se você não curtiu, deixa também para a gente aprender a fazer melhor. E se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho